Opa! Seja muito bem-vindo então ao canal Seja Rico. Aqui é o Lucas e nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende R$100 lá na poupança por ano, quanto rende R$100 na poupança por mês, quanto rende R$100 na poupança sobre a inflação, ou seja, são três cálculos simples, rápidos e práticos de mostrar para você de quanto rende R$100 então na poupança. Então eu peço para você a moedinha de troca, vem aqui embaixo, curta o vídeo, dá like no vídeo, se inscreva no canal. Lembrando, qualquer dúvida sobre o vídeo, sobre investimentos, escreva nos comentários a sua dúvida que eu estou lendo e respondendo vocês diariamente. Mas Lucas, a poupança vale a pena ou não vale a pena investir? Enfim, vou mostrar aqui quanto ela está rendendo e vou dar alguns pontos aí ao longo do vídeo, vou mencionando algumas coisas. Então a primeira coisa, se você colocar no Google poupança quanto rende, vai estar aqui informando quanto ela rende, mas antes disso temos dois detalhes. A poupança tem duas formas de render, só que ela depende muito de como está a taxa Selic. Então, por exemplo, antes de fazer a conta, você tem que entender isso. Quando a taxa Selic está acima de 8,5%, que é o caso desse momento, que a taxa Selic está em 13,75%. Então, recordando, quando a taxa Selic está acima de 8,5%, a poupança vai render 0,50 fixo ao mês mais TR, que é o que? Taxa referencial. E essa taxa referencial também sobe conforme a taxa Selic sobe. E quando a taxa Selic, Lucas, não está mais que 8,5%, está abaixo disso, quanto a poupança vai render? 70% da taxa Selic. Então, vamos supor que a taxa Selic estivesse em 8%, a poupança vai render 70% de 8%, ou seja, 5,60% ao ano, caso a taxa Selic esteja em 8%, ok? Então, vamos à tela, que eu vou agora continuar aqui para vocês a apresentação, então, explicar. Então, a taxa, a poupança no caso está rendendo, então, 0,5 mais a TR, e nesse momento o anual está em 7,44%, ou seja, 0,65 ao mês, certo? Então, está aqui a poupança atual, 0,50 mais TR, dando 7,44% ao ano nesse momento. Vamos simular, então, o investimento para um ano, certo? Para 365 dias. E aí, muita gente vai já se perguntar, mas Lucas, vale a pena ou não vale a pena utilizar a poupança? Olha, a poupança rende 7,44%, né? Vamos pegar aqui o Tesouro Selic, que rende 13,60%, e descontar o imposto dele de 17,5% para um ano, nós temos que o Tesouro Selic rende 11,22%, e se nós descontar a poupança 7,44%, nós temos que o Tesouro Selic rende 3,78% a mais, a mais, do que a poupança, ou seja, 50% a mais o Tesouro Selic rende comparado à poupança. Então, a poupança vale a pena? Não, não vale a pena, mas muita gente utiliza a poupança, vou fazer a conta, não tem problema nenhum, vamos pegar aqui 100 reais, então, mais o 7,44%, dando, então, 107,44%, menos o investimento inicial, de 100 reais, sobrando 7,44 reais. Lucas, esse 7,44% já é o meu lucro? Sim, porque a poupança é isenta de imposto de renda. Tá, Lucas, então, se a poupança é isenta de imposto de renda, vale a pena utilizar ela? Não, mesmo com isso, a poupança não vale a pena, porque ela rende, como eu mencionei, 3,78% a menos do que o Tesouro Selic. E agora, antes de fazer a média mensal, caso você queira aprender mais sobre educação financeira, sobre investimentos, renda fixa, renda variável, criptomates, confira o primeiro link da descrição. A média mensal, basta eu dividir por 12, que vai dar aqui 0,62 por mês. 0,62 centavos por mês. E a rentabilidade real da poupança sobre a inflação? Vamos olhar aqui embaixo. Nesse momento, nós temos a poupança rendendo 7,44. A inflação de 2022 está para fechar em 7%, dando, então, positivo 0,44% ao ano para a poupança nesse momento, sobre a inflação. Geralmente, a poupança fica negativa perante a inflação. Mas, nesse primeiro, nesse momento, meio breve, mas ela está acima da inflação nesse momento. Então, peço para você, caso você queira aprender mais sobre educação financeira, sobre investimentos, confira o primeiro link aqui embaixo, ok? E caso você dá o like, se inscreva no canal, caso você tenha, então, uma dúvida sobre o vídeo, sobre o investimento, coloque suas dúvidas nos comentários, que eu leio e respondo todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.